Então, a gente tá aí, vocês estão vendo aí, anote aí no caderno de vocês, certo? Quem não, lembrar que só tem uma semana pra fazer as atividades, quem não tiver fazendo as atividades no Google Sala de Aula, a partir de sexta-feira, aí vai ser, o sistema vai excluir automaticamente, viu? Então, se você pegar, ficar fazendo, não ficar indo lá, fazendo as atividades diárias, como eu disse ontem, nas orientações, vocês vão pegar e vão ser excluídos, viu? Então, é bom vocês fazerem as atividades, todo dia fazendo atividade, tá certo? Alguma dúvida? Eita, Ícaro, tu pegasse aí, Ícaro? Oi? Eu tô escutando nada que ele tá falando. Vocês estão escutando? Ele falou que já pegou, já entrou. Deixa eu ver se meu sistema aqui tá baixo. Nem capaz de ele ter baixado. Baixou. Pronto. Ícaro, tu tá fazendo? Tu já copiou? Já entrou, gente. Tá, ok. Muito bom. Então, todo mundo aí já copiou, já fez. Eu vou pegar a página e vou aqui compartilhar a página de inglês. Então, vou parar aqui. Vai ser o livro pequeno ou o livro grande, professor? Oi? Vai ser no livro pequeno ou no livro grande? Vai ser no livro grande. Aí, o livro grande aí. Certo? Então, no livro grande de vocês, nós temos... Deixa eu ver quem é que tá aqui. Pronto. Aí, vamos aqui, olha, pra página de inglês. Sétimo ano, capítulo 3 de inglês. Vamos lá. Aí, vocês vão aí, tá? Capítulo 3 de inglês. Can I have the menu, please? Isso aqui. A gente já leu, Sofia? Já. Já, né? Então, vai só revisar aqui. Lê aí pra mim, Sofia. Can I have the menu, please? Repete comigo. Can I have... Can I have... The menu... The menu... Please? Please. Fala sozinha. Can I have that menu, please? Mais uma vez. Can I have the menu, please? Can I have the menu, please? Mais uma vez. Can I have the menu, please? Agora, só letrando cada letra, cada palavra. Can I have... Can I have... 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 The... The... The menu, please? Mais uma vez, cada palavrinha. Can I have the menu, please? Pronto, a frase completa. Can I have the menu, please? Muito bem. Então, não é have, não, viu? É have. E they, aqui é um D. É como se tivesse D, é, mas só um D, viu? They... Menu, please. Então, vamos aqui para o texto. A gente já fez, né? Mas aí, eu estou revisando aqui a unidade 3. Aí, lê aqui para mim, Sofia, e depois você vai ler a acompanhada comigo. Certo. Please. Johnny, do you want to cook a journey for you, Tony? No, really? I prepped the water from... Não, vamos pela frase. Vamos repetindo comigo aqui. John. John. Do you want to... Do you want... To cook... To cook... Dinner... 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 For us... For us... Tonight... Tonight... Pronto, lê a frase agora. Johnny, do you want to cook dinner for us tonight? Muito bem, agora lê o restante, a segunda. Not really. I prefer to order... I prefer to order from a restaurant. Tá perfeita a pronúncia, lê a terceira. But let's have some things... Health... I don't want to eat any junk food. Repete comigo, ok. But... But... Let's have... Let's have... Something... Something... Healthily... Healthily... I don't want... I don't want... To eat... To eat... Any junk... Any junk... Food... Food... Ok, but let's have... Something... Health... I don't want... To eat... Any junk... Food... Ok, deixa eu ver quem é que tá falando aqui comigo, Naki. Ok, vamos lá, continua. I agree with you. I agree with you. What about some soup or a salad? Ok, vamos aqui, repete comigo. I agree with you. I agree with you. What about... What about... Some soup... Some soup. Or salad. Or salad. Muito bem, repete a frase todinha. I agree with you. What about some soup or a salad? Muito bem. Lê a próxima frase. Soup or salad. I don't know. I want something different. Repete comigo. Soup... Soup... Or salad. Or salad. I don't know. I don't know. Não é que no, não, viu? É no. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I want... I want... Something... Something... Different. Different. Ok. Fala a frase toda agora. Soup or salad. I don't know. I want something... Something different. Ok. Lê a próxima frase. Well, let's see. Hamburgan and the French fries are junk food. Pizza is not so refreshing, eater, and you don't want soup or salad. What about Japanese food? Ok. Tem algumas palavras que precisa ser ajeitada. Vamos lá. Algumas para a repronúncia. Pizza is not so healthy, eater, and you don't want soup or salad. Soup or salad. What about Japanese food? Japanese food. Lê agora tudinho. Well, let's see. Hamburgan and the French fries are junk food. Pizza is not real. So healthy, eater. Healthy, eater. So healthy, eater. And you don't want soup or salad. Soup or salad. Soup or salad. Soup or salad. What about Japanese food? Muito bem. Pronúncia perfeita aí no finalzinho. Viu? Vamos para a próxima. Greet, eater. Japanese food is delicious. Let others come to food and cooked vegetables. But not in French. Ok? Ok. Vamos só ver aqui. Vamos só para você repetir. Para melhorar só uma ou outra palavrinha. Viu? Você está muito boa. Greet, eater. Great idea. Great idea. Great idea. Great idea. Japanese food is delicious. Japanese food is delicious. Let's order some. Let's order some. Seat food. Seat food. And cooked. And cooked. Vegetables. Vegetables. Pronto, lê a frase toda agora Muito bem, agora a próxima, lê aí a próxima Vamos só para a segunda frase, a primeira está correta, a pronúncia, a segunda precisa melhorar Muito bem, lê agora todinha, completa Ok, a próxima Leia novamente que passou um carro aqui e não escutei não Ok, não só da today, muito bem, a próxima Muito bem, muito bem, a segunda frase foi perfeita Isso é a próxima Muito bem, ok Então aqui vocês têm as perguntas, né? Que a gente já fez no dia 1 do 6 Então a gente já fez essa aí, só estou revisando o texto Nós falamos sobre o brunch, certo? O brunch que é o café da manhã lá E ele é servido de 9 às 2 da tarde no fim de semana Então aqui tem o brunch, certo? O brunch tem pão, tem essas coisas todinhas Ok? Aí fizemos essas questões no dia 16 do 7 Aí, não, essa aqui a gente não fez não Fez? Vê aí, Sofia Não, a gente não fez Não fez, né? Então eu vou ler pra vocês Pra gente ver aqui, viu? Ó Deixa eu aumentar aqui a tela Aí tem assim, ó Do you know what the word brunch means? O que você sabe? Você sabe o que significa a palavra brunch? Então essa é a pergunta aí, né? Do you know what the word brunch means? The word brunch is a combination of two words The bread comes from the word breakfast And the lunch comes from the word lunch Restaurants usually serve brunch during the weekend from 19 a.m. to 2 p.m. It is like you're having a late breakfast And the early lighters lunch at the same time Where did brunch come from? Some food historians believe brunch originated in England During people's hunting breakfast science in 1819 sec They usually at big meals with meat people hunted that day Eggs, chicken livers, bacon, fresh fruits and sweets Brunches become popular in the United States in the 19th, 13th century Nowadays a very brief list of food that is served in brunch Consisting in bengalis, biscuit, sausage, cereal, simonal rolls, cupcakes, eggs, fried or scumbral Omelette, muffins, french toast, patates, rostata, meat, steak and eggs Howl and eggs, pancake with maple syrup, bélgica, waffles, salad, seafood, smoked salmon, soups, fresh fruit, yogurt, etc. Ok? Sofia, lê aí o texto pra mim Tá Do you know what the word brunch means? Sofia? Sim Caiu a conexão? Foi? Não Certo 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 B.E. comes from a board breakfast and lunch comes from a road lunch. Restaurants usually serve brunch journeys the week from 9 a.m. to 10. It's like power having a late breakfast and a real-life lunch and at their same time. Where did this brunch come from? Some food historians, Louis's brunch, are originally made in English during the season. How to break breakfast and... Esse nome é que não sei alemão. Oitocentos ao invés. Oi? Professor, eu não sei ler mil oitocentos ao invés, tá não em inglês? Eu não entendi não. Eu não sei ler mil oitocentos ao invés de inglês, não. Aí você lê os dois primeiros números e depois os dois últimos. Os dois primeiros é dezoito. Como é dezoito em inglês? Nesse momento eu esqueci. Eitinho. E noventa em inglês? Como é noventa em inglês? Eu não sei. Ninety. Então você diz eitinho. Ninety. 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 ... Ninety. Três Yukimê, av odiocentos às obrigas. Próximo dia Ok, deixa eu ver aqui se tem alguém conversando mais, não, então a primeira pergunta é o que é que significa brunch, o que é que significa brunch, aí vocês vão pegar e vão responder aqui, a palavra brunch, ela vem de duas palavras, que o br é de breakfast e a outra, o anche, é de lanche, então tem aí as duas, a resposta, a resposta número 1. Deixa eu ver o que é que tá chegando aqui, então responde aí, viu, a número 1. Aí responde a número 1, é essa aí que tá grifada. Então, vocês vão colocar aí, né, ó, Bom, vocês vão colocar aí, brunch is a combination of the words, ou bota lá aquela resposta, ou bota essa aqui, breakfast and lunch. Professor, se eu poderia dar um de uma tela? Vou agora. Então, aqui é a resposta da número 1. Melhorou? Responde aí, viu, faça pergunta e resposta, quem não tem o livro, pergunta e resposta. Quem tem o livro, é só a resposta aí no seu livro. Aí a outra pergunta. Quando e quando e onde começou o brunch? Começou onde? Começou no Brasil? Não. Começou nos Estados Unidos? Sim. Não. Não. Começou na Inglaterra? Sim. Pronto, na Inglaterra. Aí vocês vão colocar aí, it started in the, foi em 1890, na Inglaterra. In England. Ok, então vocês vão responder aí, em inglês. Quem não tem o livro, faz pergunta e resposta. Aí a letra C. Que tipo de comida é servido durante o brunch? Ok, qual é o tipo de comida que é servido o brunch? O brunch tem vários tipos, né? Tem bagels, bagels, tem eggs, biscuit, tem um monte de coisa aí, viu? Aí vocês vão copiar aí, biscuits. É... Salsage, cereal, certo? É, crepe... É, aqui... Omelette, etc. Tem um monte. Qual é o... Aí aqui pergunta, na próxima, qual é o tempo que as pessoas geralmente fazem o brunch? Que as pessoas, elas se servem lá. Os restaurantes servem o brunch. Qual é o tempo? Qual é o horário? De nove até as duas da tarde. Muito bem. Certo? É, justamente, restaurants. Usualmente, servem o brunch. From... Nineteen... From... Aqui é from... Nineteen... A.M. To... To... P.M. No fim de semana, viu? On the weekend. Só no fim de semana. Então, aí tá a resposta. Pega aí, quem não tem livro, copia a pergunta e resposta. Só tem dois minutos. Você sabia que tinha o brunch, ô, Sofia? Não. Não, né? Pois quando você for pra Inglaterra, for pros Estados Unidos, pra Nova York, aí lá vai ter assim, viu? Aí não se admire, não, que vai ter assim, o brunch. Dois minutinhos pra gente ir pra próxima página. Já estou contando aqui. Não, pera aí, pro... Não, pera aí, pro... Não, pera aí, pro... Posso passar? Não, pode não, ainda não, pera aí, professor. Então, vamos lá. Vamos lá. Terminaram? É assim, professor. Espera aí, professor, rapidinho. Tchau. 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 E aí aqui ó, nós temos o, nós temos os pratos, certo? É, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, aí tem aqui os pratos certo, existem as saladas, Existem as massas e existem as sobremesas e existem os sucos, os refrescos. Então, aqui, qual desses aqui? Aqui é prato principal, aqui é aperitivo, no sentido de bebida, aqui é aperitivos, aqui é no sentido de bebida, de suco e aqui é sobremesa, certo? Então, as saladas, elas fazem parte de quê? Do prato principal, das bebidas, dos aperitivos, das entradas ou das sobremesas? Entradas. Hein? Eu vou botar aqui, um, dois, três e quatro. Então, é um, dois, três ou quatro? Das entradas. As entradas, número três aqui, você escreve o nome do que tem aí. E as massas aqui? É o prato principal, é as bebidas ou as sobremesas? E aí? É, esse macarrão, esse frango. Oi? É, esse segundo, por embaixo. Esse aqui é o prato principal. Principal. É o prato principal. Então, é o número um aqui, ó. Main course. Main course é prato principal. Beverage é a questão das bebidas. Aperitizes é os aperitivos, as entradas. As bebidas, os molhos, né? As saladas e os deserts, são as sobremesas. Aí, aqui, nesse, nesse outro aqui, que tem bolo, sorvete, é, é, torta de maçã, é o quê? O molho de chocolate, é os deserts, número quatro, ok? Number five. É, number four, viu? Number four. Aí, e o último é os beverage. Beverage é o número, quanto aqui? Número dois, viu? Então, vocês botem aí o nome, vou botar aqui do lado, certo? Pra vocês não se atrapalharem. Então, aqui, ó, é os apertais. Certo? Aqui, é o número três. Aí, lê aqui pra mim, é, 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 lê aqui pra mim, é, é, eita, esqueci o nome dele, peraí, viu? Deixa eu ver aqui, só uma coisa. É, Levi, lê aqui pra mim. Tossalade. Peraí, é, traduz os nomes aqui, né? Tossalade. E a outra? César salad. E o outro? Tomato sul. Muito bem, e o próximo aqui? Spaghetti and meatballs. E o próximo? Ruled chicken and mashed potatoes. E o próximo? Fish and chips. E o próximo aqui? Ice cream. E o próximo? Apple pie. Next. Chocolate cake. Next. Orange juice. Next. Lemon. Next. Pronto. Certo, muito bom. Então, aqui, são essas partes aqui que vocês precisam completar, viu? É, é, aí, pronto. Deixa eu só colocar aqui que a gente já fez. Vocês vão ter aula agora, já vou ter lá o calendário lá, o calendário da aula de hoje, ou aliás, o horário da aula de hoje. Hoje, a segunda aula vai ser, a segunda aula vai ser, a segunda aula vai ser, a segunda aula vai ser redação, viu? Aí, 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 na redação, vocês vão pegar, vou mandar aqui umas letras para treinar caligrafia e vocês vão fazer dez vezes o que tá na, o que tá na, o que tá na, o que tá na, lá na, na, nas folhas, viu? Tem que fazer na matéria de redação, quando for a última aula, aí eu vou, é, vou querer olhar se você fez ou não no seu caderno. Você vai abrir sua câmera, que tem que abrir obrigatório. Eu tô vendo que muita gente não tá abrindo a câmera e eu só tô observando. Aí, vocês vão pegar e vão fazer isso. Professor, é pra fazer, porque a gente tá perguntando aqui, B com A dez vezes, B com E dez vezes. É, desse jeito aí, é, desse jeito. Tá certo. Pronto. Então, a aula terminou, aguarde a próxima aula, tchau, vou mandar as atividades. Pode sair, viu? Tchau. Tchau. Eita, eu nem abri a minha câmera. Tchau.